Boa noite, começa agora o programa Curtir em São Paulo aqui na Flix TV, dê um play na sua TV. No programa de hoje você vai aprender a fazer uma deliciosa sobremesa com o chefe Sandro Paris. Boa noite, chefe, tudo bem? Boa noite, Suzana, tudo bem? Como você está? Tudo bem, e você? Ótimo. Obrigada por ter vindo, viu, chefe? Obrigado você pela oportunidade. Obrigada por ter essa deliciosa receita. Olha só que receita maravilhosa que ele vai ensinar pra vocês daqui a pouquinho. Conta um pouco dessa receita, chefe. Então, essa receita é uma receita de figos, que eles são caramelizados com açúcar, aceto balsâmico e depois ele vai acompanhado com outro ingrediente que é ricota, é um creme azedo que a gente chama, que vai com ricota, creme de leite, limão siciliano, fica uma receita sensacional. Que delícia, né? E deve ser bem fácil, né? De fazer. É fácil, não é difícil de fazer. Conta um pouquinho da sua trajetória profissional pra gente. Então, Suzana, a minha trajetória na cozinha, ela começou... Deixa eu, vou abaixar um pouquinho. Já muito cedo. É. O meu contato com a cozinha foi com 15 anos. Sim. A minha mãe tinha um restaurante em Santa Catarina, né? E dali eu já comecei a criar gosto pela cozinha. Quando eu cheguei aos 18, ela teve que vender problemas de saúde. Eu acabei indo pra outra área, que foi a área de vendas. E depois de um certo tempo, eu voltei pra onde é a minha paixão, onde é a minha vida, que é a cozinha. Aí você fez um curso de pisaiolo também em São Paulo. Eu fiz, fiz. E depois desse curso que você fez, foi legal? Foi bacana, foi uma experiência diferente. A pizza não é a minha área, né? Mas foi uma experiência bacana, né? Porque tudo que a gente aprende é bom pra gente. É gratificante, né? É gratificante. Agora você cozinha pra autogastronomia, né? É. O seu foco de trabalho é esse. O meu foco é autogastronomia. Eu não gosto de falar autogastronomia, sou bem sincera de dizer. Pra mim, toda comida, ela é comida. Ela não importa se é de ingredientes caros ou ingredientes baratos. Pra mim é comida, né? Então eu não gosto muito de usar o termo autogastronomia. Entendi. E aí a gente poderia colocar como, assim, pra falar autogastronomia? Teria um outro termo, assim? Não. Gastronomia comum, né? Cozinha do dia a dia, né? Eu acho que o filme é uma coisa mais bonita, uma coisa, né? O que você acha desses... Agora tá na moda, né? Nesse food truck, né? Da comida de rua. Em São Paulo tá em alta aqui na Moca, tal. Conta um pouco pra gente o seu ponto de vista. O que você acha? Eu acho sensacional. Eu até tenho uma ideia de... Mais tarde, quem sabe, até colocar um food truck, né? Não sei. Não sei ainda se vai dar certo a ideia. Eu primeiro quero... Tem um projeto de ir pra Europa o ano que vem. Ah, que legal. Quero passar uma temporada lá, aprender coisas novas. Eu não tenho faculdade. Eu sou autodidático, eu... Você que cria, aprende sozinho? Sozinho, sozinho. Gente, cozinha super bem. Na verdade, assim, ó. Quem me ensinou tudo foi minha mãe. A minha mãe é uma baita de uma cozinheira. Ela é minha inspiração, com certeza. Eu aprendi muito com ela e com meu pai. Meu pai também é um baita cozinheiro, mas mais com a minha mãe, né? Certo. Então, ela, que foi a minha... Inclusive, ela deve estar nos vendo. Beijo, mãe. Que legal. E conta um pouco pra gente, você fez um curso de extensão, né? Sobre cozinha brasileira. Cozinha brasileira. E gastronomia também numa universidade. Na Univale. A Universidade do Vale do Itajaí. É legal que hoje em dia tem vários cursos, né? Tem, tem vários cursos. Você pode, não precisa fazer uma faculdade completa, né? É. Quem não tem condições financeiras... Nem todo mundo tem um dinheiro pra pagar a faculdade de uma vez. É bom fazer um curso também pra ver se gosta, né? Quem não tem tempo também. Também. Né? Então, foi um curso bacana. Eu tive aula com um dos... Eu, na minha opinião, é um dos melhores chefes que existe no Brasil. Só que ele é um cara que ele não gosta muito de visibilidade. Ele é um cara mais na dele. Mais simples, sim. Chama Asdubo Senha. Pra mim, é o melhor professor de gastronomia desse país. O cara é simplesmente sensacional. E eu tive o prazer de ter aula com ele. Que bom, hein? E você também trabalhou no Dom, né? Conta pra mim como foi estagiar no Dom, que é um dos restaurantes super chiques aqui em São Paulo. Então, a minha passagem no Dom foi sensacional. O Alex é um cara formidável. Você também fez um workshop com ele, né? Estudou, tal. Eu fiz um workshop lá em Santa Catarina com ele. Foi o primeiro contato que eu tive com ele. E depois eu vim a São Paulo, acabei indo ao Dom, conversando. Surgiu o convite pra fazer um estágio. Nossa, que emoção, né? Fui pro estágio e do estágio eu acabei virando funcionário. Mas como o meu objetivo não era ficar no Dom, porque... Como eu não tenho faculdade, então eu gosto muito de estar sempre aprendendo. Então, eu fiquei lá cinco meses e depois eu bati asas novamente pra aprender novas coisas, né? Certo. Porque a minha carreira ainda é curta. Eu costumo brincar, às vezes, até com a minha noiva, com os amigos, que eu ainda sou um bebê na gastronomia. Eu tô aprendendo, eu tô engatinhando, né? Mas, eu sempre digo, com muita luta, com muita determinação, e quando a gente faz o que a gente ama, porque eu amo a cozinha... Vem resultados, né? Vem resultados. A minha noiva até fala assim, poxa, você trabalha, 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 trabalha. Na tua folga, onde é que você tá? Na cozinha. É verdade. Eu amo a cozinha. É legal. Até na minha folga eu tô lá. Poxa vida, bacana, né? É bacana. Chefe, conta pra gente como que foi no Rio de Janeiro, que você trabalhou nas plataformas, na cozinha. Conta um pouco desse trabalho, que é um trabalho diferente, né? É um trabalho diferente, totalmente diferente, é uma experiência única. Você que recebeu o convite pra trabalhar com eles? Não, eu fui. Fui atrás. Você que foi atrás. Fui atrás, através de uma informação que pagavam super bem, que eram altos salários. Eu fui, fiz cursos pra entrar e tal, e acabei me decepcionando. Eu diria que na minha história, na minha carreira, foi a parte mais trágica e mais decepcionante. Por quê? Porque não foi bacana. Sofre muito, ganha-se pouco, trabalha-se sozinho. Eu trabalhei num navio onde eu cozinhava pra 150 pessoas sozinho. 150 pessoas sozinho? Sozinho, e você tinha lá dentro americano, francês, alemão, brasileiro. E que tipo de culinária que você fazia? Tudo. Que tipo de gastronomia, assim? Pra você ter uma ideia, o café da manhã, que eu servia, eu tinha que cozinhar arroz, feijão e três tipos de raiz. Uma batata, um cará... Mas você seguiu um cardápio ou você quer elaborar? Seguiu um cardápio. Ah, tá. Tem nutricionista a bordo e tal, então você tem que seguir um cardápio. Sim. É que são quatro tipos de jogos. Mas a diferença é diferente, né? Muito. Mas é sofrida. É muito sofrida. Eu não indico pra ninguém. Não vale a pena. Não vale a pena. E recentemente falaram nas mídias que um chefe de cozinha ganha bem, cozinha... Eu acho que aqueles valores que passaram em outras mídias, eu acho que não é tão real. É real aquilo? Salários? Absurdamente, perdão na palavra, ridículo. A realidade é outra. Desculpa a pergunta, se você puder falar. Qual que é a faixa etária mesmo? Qual o valor, assim, real do salário de um cozinheiro, do chefe de cozinha? O cozinheiro hoje é a média de salário, em médio, dois mil, dois mil e cem reais. Chefe de cozinha, no máximo, no máximo, cinco mil. Então aqueles valores não são real. Não, totalmente fora, uma informação totalmente negativa, enganativa, eu até diria, porque tá frustrando pessoas que de repente estão com vontade... É isso que eu ia falar. De repente falam, ah, vou entrar. Entram, gastam dinheiro com uma faculdade, com um curso, com isso, com aquilo e depois se frustram. É desilusão. É desilusão total. Eu achei, eu fiquei muito triste, inclusive eu partilhei na minha página no Facebook uma mensagem de revolta, porque... Seus amigos também, chefes, também acharam isso? Acharam isso, claro, concordo. A maioria. Porque eles sabem que a realidade é outra. É outra. E outra, também tem essa coisa do glamour, né? Hoje em dia, ah, o cara é famoso porque é chefe. Não é. Desde o começo a pessoa tem que lavar prato, até chegar a ser chefe demora muito, né? Eu comecei lavando panela. É até bom falando isso daí. Eu comecei lavando panela. Porque as pessoas acham que já começa como chefe, não é? Eu trabalhava durante o dia de vendedor e à noite lavando panela no restaurante. É cansativo, puxada, não é uma vida tão fácil assim. Depois de quase um mês lavando panela, que o chefe do restaurante me chamou pra ir pra cozinha. Aí veio um assistente. Aí eu fui ser assistente dele. Tá. E aí eu fui começar a aprender cortes. E aí ele levou quantos meses pra subir pro outro cargo? Ah, pra eu sair de lá ainda como auxiliar. Eu fiquei seis meses lá, foi meu primeiro trabalho. Não tem uma pessoa que pica os legumes, são os auxiliares? Então, eu comecei aí, picando legumes, picando cebola. É só picar o nosso dia inteiro, tá? É isso aí. Eu saí de lá como um auxiliar. E aí depois eu fui... Todas as funções são nobres, são importantes, todos têm o seu mérito. Com certeza. Só que é muito cansativo, tipo, não é só estrelinha, só flecha. Eu diria que uma das posições dentro da cozinha mais importante, além do chefe, né? É o pia. Ah, é pia, gente. Porque se não tiver o pia, a gente não tem louça pra trabalhar. Sim. Então a gente... Eles são importantíssimos. São importantíssimos. Tanto o pia quanto o auxiliar de cozinha. Os dois são importantes. E eu digo que uma cozinha não funciona sem eles. É um mecanismo, todos... É uma união. É uma equipe, né? É uma equipe que tem que estar todo mundo andando junto pra dar tudo certo no final. Exatamente. Exatamente. Com certeza. Porque o garçom também é importante na hora de servir o prato, de levar a mesa, tem que estar quentinho. Todo mundo... É uma união, né? É uma união. É uma equipe. É uma equipe. É uma grande família. Se a gente é uma grande família e todo mundo unido fazendo o ideal certo, não vai pra frente. Não vai. De jeito nenhum. Chefe, vamos ensinar a receita e passar no GC? Vamos lá. Aí o pessoal pode copiar. O que você acha? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, os ingredientes são figo ao aceto balsâmico. São três figos médios in natura, quatro colheres de sopa de açúcar, 100 ml de aceto balsâmico, um galho de alecrim, uma colher de sopa de açúcar de confeiteiro, 50 gramas de ricota, duas colheres de sopa de creme de leite fresco, suco de meio limão siciliano. Exatamente. Fica à vontade, chefe. Então, é... Seguinte, eu já trouxe a receita aqui pronta, né? Pra facilitar. É, pra ganhar tempo também. Pra ganhar tempo também. Tá. Então vamos lá. Aqui estão os figos, né? Eu vou retirar eles daqui e vou colocá-los aqui em cima da bancada aqui pro pessoal ver como é que é. Esse é o galho do alecrim, certo? Você... Aqui os figos, eles já estão prontos, mas você pega ele normal, você limpa a lava, higieniza. Você pega o galho do alecrim, é somente o galho que se usa, tá? Faz uma leve pontinha com uma tesoura, né? Se puder dançar pra aquela câmera ali, por gentileza. Corta, faz uma leve pontinha e aí você vem perto dos talos do figo e vai espetando um por um. Isso quando ele tá... Cru. Cru. In natura. In natura. Aí você vai espetando eles, certo? Lembrando que tem que deixar tipo um dedinho pro talo do figo pra ele não... Isso, exatamente. Afasta um pouquinho pra ele não grudar. Aí o que que você vai fazer? Você vai pegar, você vai colocar o açúcar em uma panela e vai fazer um caramelo. Ai, que bom. Deixa eu fazer o caramelo. Quando tá pronto o caramelo, você vai colocar o aceto balsâmico, certo? E aí você vai chegar nesse molho, né? Nessa calda consistente, né? Que a gente tem aqui. Pode pegar uma colher pra mostrar, chefe? Aí se puder mostrar pra aquela câmera ali, por favor? Ó, esse daqui é o caldo que você vai depois... Mas não é ponto de fio, né, chefe? Não, não é ponto de fio, não. É um... A gente... Eu falo que é ponto de mel. De mel. Tá? É mesmo, parece o mel. É. Mas assim, ó. Você vai colocar, vai deixar o aceto ali dentro e aí você vai colocar esses figos dentro da panela. Deixou cozinhar, aí você vai regando os figos com aquele caldo. Deixa por cinco minutos. E depois você leva ao forno. Certo? São vinte minutos a cento e oitenta graus. Ok? Aí, tirou do forno e tal. Enquanto tá lá no forno, aí a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu arrumar aqui. A gente vai preparar a ricota. A ricota já está aqui picada, né? Você pode picar ela da maneira que você achar melhor. Eu fiz aqui com a faca. Eu gosto de deixar ela meia grosseira. Pra dar um aspecto meio rústico. Certo. Certo? Aí eu vou pegar a ricota. Eu vou colocar o creme de leite. Vou colocar aqui. O creme de leite. A gente vai misturar. Aqui. Vai misturar bem, misturadinho. Eu não coloquei na receita. Porque eu não sei se... Tem muita gente que não gosta. Tem gente que acha meio... Mas quem quiser, eu costumo colocar a raspa do limão siciliano. Porque... O sabor também é diferente. É. O óleo do limão... Porque o limão tem um óleo também. Então o óleo do limão está na casca. Os sabores, o óleo, o aroma... Ele está na casca. Muito mais forte do que no suco. Então você incorpora aqui. Ele dá um frescor a mais na receita. Tá? Você vai incorporar. Posso usar o almoço? Sim. Claro. Obrigada. Aí. Olha que legal. Incorporou. E fica um cheirinho gostoso, né? Fica gostoso. Aí a gente corta o limão. E meio suco de limão. Quem gosta menos ácido, pode colocar menos. Não tem problema. Tá? Vou colocar um pouquinho menos. Até aqui. E tá pronto. Não tem mistério. Não tem segredo. O maior segredo tá nos figos. É seguir a receita. Se você seguir a receita... Dá certo. Não dá certo. Não tem erro. Esse figo pode ser guardado na geladeira? Esse figo você tem que consumir ele na hora, tá? Ah, é consumo imediato. É, consumo imediato. Aí a montagem fica a critério de cada um. Eu gosto de montar ele assim. Ah, ensina a gente montar. Porque eu acho tão difícil montar um prato, né? Vamos lá. A gente vai pegar aqui. Vai colocar ele aqui assim. Não tão centralizado. Né? Um pouquinho mais pra cá. Aí você vai pegar essa calda. Vai regar... em cima. Olha que lindo. De cada figo. Aqui. Aí você vai pegar... o creme. Você vai colocar aqui do lado. Nossa, fica muito lindo, né? Como a gente tá sem peneira, a gente vai fazer... Eu vou fazer com a mão. Mas o ideal é com uma peneirinha, você pegar o açúcar de confeiteiro e aí você vem e... Dá uma peneiradinha. Dá uma salpica por cima e a sobremesa tá pronta. Olha que lindo, que prato maravilhoso. Olha. E tá prontinha pra servir. Sobremesa dos deuses, hein, chefe? Pra quem gosta de um figo, de uma fruta. Nossa, muito lindo. Isso foi uma receita, na verdade. Agora eu vou te contar um segredinho. Tá. Foi uma receita que a gente viu um chefe muito famoso fazendo. Tá. E a minha noiva falou, ah, ele tem que fazer. Né? E eu acabei fazendo pro Natal. Então... E a família todo mundo gostou. Olha, se não mentiram pra mim, todo mundo gostou. Né? Todo mundo falou que adorou. Então, eu dei uma brasileirada nessa receita. Alguns ingredientes aqui da nossa terrinha. Parabéns, hein, chefe? Um trabalho super bonito. E ficou esse resultado aí. Nossa, eu adorei. Achei maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai provar. Fica à vontade. Chefe, vamos mostrar algumas fotos dos seus trabalhos? Vamos. Seus pratos maravilhosos, elaborados. Aí você vai comentando um pouquinho pra gente. Vamos dar uma olhada? Vamos lá, vamos lá. Ah, legal esse prato. Esse prato, ele é um... Uma carne de alcatra. Com legumes. Esses legumes, eles foram só levemente cozidos. E depois eles foram salteados numa frigideira com manteiga de ervas. Ai, que lindo. Só. Mais nada. Mas é chique, né? E aí a alcatra, ela foi feita um bombom de alcatra. Como que fica esse formato, a carne? Então você corta a carne e aí você vai colocando ela naquele papel filme. Sim. Vai enrolando ela, enrolando, PVC. Vai enrolando, enrolando, enrolando até ela ficar em forma cilíndrica e você leva ela pra geladeira. Pro freezer? Geladeira. Geladeira mesmo. Geladeira. Tá? A geladeira você leva ela de um dia pro outro. Que legal. Aí ela fica nesse formato de bombom, de carne. E aí... Arrasou. O molho é um molho roti. É um roti de... E o que é roti? O roti é uma redução que a gente faz de carnes, temperos e acaba saindo um molho maravilhoso. Maravilhoso. É. Muito chique. Bom, esse prato, eu não sei se ela vai ficar brava comigo, mas foi o prato que eu fiz pra conquistar a minha noiva. Olha que chique. É, esse prato é um talharine ao molho cítrico com camarões e trutas grelhadas na manteiga ao molho taré. Nossa, que legal. E deve ser delicioso, né, chefe? Eu acho que é, porque ela tá comigo até hoje, né? Olha, com certeza, né? Ela gostou do seu tempero. E aí, chefe, o que que é? Esse é um prato que é um, digamos assim, um irmão desse anterior, que é um espaguete, só que ele é cítrico também, o molho cítrico, só que ele vai, além do camarão, polvo e lula. Ah, é polvo e lula ali em cima. Isso, polvo e lula. Esse prato eu fiz um prato pra um evento, né? Em cima do prato ali a gente tem um camarão grelhado na manteiga de ervas. O que tem embaixo é um arroz, um cateto vermelho com nozes, damasco e... Deixa eu me lembrar aqui agora. Nozes, damasco e pistache. Nossa, são muitas fotos, chefe. Vamos olhar de nas outras lá. Muita coisa deliciosa, né? Frango crocante com legumes na manteiga. Deixa eu ver a outra. Aí é um arroz vermelho com castanhas, batatas rústicas e bacalhau à portuguesa. Que delícia, hein? Um prato mais gostoso que outro. E esse? Esse é um purê de mandioquinha com queijo brie, salmão grelhado na crosta de pistache com ervas e molho teriyaki. É uma entrada, tomate. Vai ser bem refrescante. É, é um tomate. Com ervas finas ali. Na camada branca é um creme azedo, mais tomate, guacamole e tomate e folhinhas de... Não, não. Perdão, agora me fugiu a palavra. Beterraba. Ah, beterraba. Beterraba. Que coisa diferente. São brotos de beterraba. Brotos de beterraba. É, tinha fugido a palavra broto. Perdão. Sim, sem problema, chefe. Aí é um... Aí é um carré de cordeiro no molho de vinho com uma batata lacrême, que é uma batata no molho branco gratinada com queijo parmesão. Nossa, que delícia. Deixa eu ver a outra. Aí é uma galinha d'angola com purê de cará, batatas... Isso é um prato bem brasileiro mesmo, né? Bem brasileiro. Batatas e berinjelas grelhadas e abobrinhas com ervas e um molho a um molho de vinho. Que chique, muito chique. Aí são entradas, né? É um patê de foie gras, um patê de... patê não, perdão. O que é foie gras? O foie gras é o fígado do pato. Ah, é? Nossa, diferente. É bem diferente. É a culinária francesa? É francesa. O foie gras é francesa. É um patê de foie gras e uma geleia de... geleia de abuticaba. E o pão é o brioche grelhado na manteiga. Que delícia. E ali? Ali é um salmão. É um salmão. Com molho teriyaki, com pimentas e batatas rústicas. Um prato com as pessoas que o outro. É um hambúrguer de cordeiro. Chique. Hambúrguer de carne de cordeiro. Arrasou. Eu achei lindo esse prato com flores. São flores comestíveis também. São flores comestíveis. Esse prato eu fiz pro meu pai. Olha. Esse prato eu fiz pro meu pai. Uma homenagem pro seu pai. Foi. Isso ali, na verdade, é um capelete. A gente normalmente come o capelete com sopa. Sim. Ali é um capelete com molho de quatro queijos. Com os filezinhos de alcatra no molho de vinho. Nossa, que delícia. É isso aí. Chefe, chegaram algumas mensagens. Me ajudou a responder. O Roberto falou assim. Boa noite. O que tem de hoje na culinária? Então, hoje é o nosso figo, né? Caramelizado com açúcar e aceto balsâmico e um creme azedo de ricota. Arrasou. A Karina falou assim. Prato maravilhoso, chefe. Beatriz, deu água na boca esses pratos. O Júnior falou assim. Que delícia. A Thais de São Paulo. Qual prato que ele recomenda fazer para os amigos em um jantar íntimo, mas que vou arrebentar. Mas que vou arrebentar. Não tem preço. Não tem erro. Obrigada. Adoro o seu programa. Obrigada. Então, ela quer uma receita fácil que ela vai acertar. O que você indicaria pra ela? Bom, aí fica um pouco complicado, mas... Vai fazer um jantar íntimo. É um jantar íntimo. É uma coisa que nunca tem erro, né? A maioria das pessoas gosta. É um bom risoto. Um bom risoto. Um bom risoto. Legal a dica, chefe. Um bom risoto. Se a pessoa gosta de carne, eu vou te dar uma dica muito boa. É Thais, né? Thais. Thais. É um risoto de filé mignon com morangos e queijo brie. Você vai arrasar nesse jantar. E qual dica que você daria sempre pra ela fazer? Com arroz arbóreo? Com arroz arbóreo. E vai colocando devagar um pouquinho do... Faz o arroz normal pro risoto. E quando tiver o arroz quase pronto, ela vai adicionando os ingredientes e depois finaliza. No final. Ah, entendi. Porque é difícil fazer, né? O arroz. Não, ele é fácil. Ele não é difícil, não. Depois que você pega a prática ali, ele vai rapidinho. É? É. A filha falou assim, qual o prato mais gostoso que ele já fez? Prato mais gostoso que eu já fiz. Uau, essa pergunta é difícil. Fez muitos. Eu fiz bastante prato já. Mas tem um prato que, inclusive, eu gosto muito, que é um ravioli de cordeiro com nozes e damasco. Adoro esse prato. Nossa, deve ser maravilhoso. Acompanhado com um molho de quatro queijos. Fica muito bom. A Carol falou assim, parabéns, chefe. Gostou muito do... Obrigado, Carol. Tem umas fotos aí que, tipo, que era uma sobremesa que você fez, que eu vi no Facebook. Seu Facebook tá lotado de fotos maravilhosas, assim. De comidas, enfim. Não sei se a produção tem como mostrar daqui a pouquinho pra gente. Mas, assim, quem não conseguir acompanhar, assim, tem como te seguir no Twitter. Faz o convite pro Instagram, Facebook. Pode te seguir. Pode, é vontade. Eu tenho o Instagram, é arroba chefe Sandro Pares. E tem o meu Facebook, que é Sandro Pares. Ai, perdão, chefe. Eu te falei errado. Eu já estou quase com 5 mil seguidores no Facebook. Mas sempre cabe mais, né? Com certeza. A gente sempre dá um jeito. E quem quiser te seguir, pode seguir pelo Facebook, pelo Twitter, Instagram. É, Twitter eu não tenho. Não tem. Não, Twitter eu não tenho. Eu tinha, mas eu tirei fora. É, eu quase não uso o Twitter. Ah, legal. Então, fica o convite, né? Quem quiser seguir. Exatamente. Deixar uma mensagem pra quem tá assistindo o programa. Agradecer todos os nossos internautas. Fica à vontade, Chefe. Então, muito obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui. Foi uma ótima oportunidade de mostrar um pouco do meu trabalho. E quem quiser me conhecer, conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu vou estar, a partir do mês que vem, trabalhando em Campos do Jordão. Com o pessoal do restaurante Safari, Safari Bar e Restaurante. Não serei o chefe lá, mas vou ser o cozinheiro, estarei na cozinha. Lá já tem o chefe. Lá é maravilhoso esse restaurante. Lá é muito bom. Muito bom. É por isso que eu também aceitei trabalhar como cozinheiro e não como chefe, porque lá já tem. Porque o ambiente é agradável, os proprietários são a Michele e o Solis Fernando, são maravilhosos, são pessoas sensacionais. E quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, é só ir lá. É uma excelente oportunidade, né? Excelente oportunidade. E quem também quiser, eu faço eventos, eu dou aulas. Meu telefone, não sei se você tem como colocar na tela. Tem como colocar. Ele é o 119-7799-2944. Eu faço eventos, eu faço personal chefe, eu dou aulas para quem quiser, ministro cursos em casa. De repente o pessoal tem lá aquela cozinheira de casa já, quer dar uma incrementada e tal. Que legal, chefe. Só chamar que eu vou lá e a gente dá um... Envie um e-mail para você, né? Que é mais fácil. Chefes e pares.gmail.com. Vai aparecer na tela direitinho para vocês anotarem aí, tá bom? Exatamente. Que bom, chefe. Vivi, quero aprender a cozinhar por onde eu começo. Bom, por onde você começa, como é o nome dela? Vivi. Vivi. Obrigada, viu, todos os internatos. Primeiro lugar, Vivi, primeiro vá conhecer uma cozinha. É a dica que eu sempre digo. Vá conhecer uma cozinha. Se você quer trabalhar profissionalmente, vá conhecer uma cozinha. Agora, se você quer aprender só como hobby, tem vários cursos por aí. Que são muito bacanas, né? E se quiser também, eu posso dar cursos também. É só me dar uma ligada que a gente pode agendar. Com certeza. Legal. Fiquei muito feliz com a sua presença, chefe. Eu que estou feliz de estar aqui. Muito obrigado por ter ensinado esse prato maravilhoso. Estou à disposição. Volte mais vezes, tá bom? É só me convidar. É só me convidar que eu estarei aqui. Com certeza. Vai ser uma honra recebê-lo novamente, viu? Obrigado. Obrigada. Sucesso, chefe. Muito obrigada. Obrigado. Sucesso a vocês. Obrigado a todos os nossos internautas que interagiram aqui no Curtinho São Paulo da Flix TV. Uma ótima quarta-feira pra vocês. Até quarta-feira que vem, às 21 horas, aqui na Flix TV. Beijo e até lá. Tchau. 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 Obrigado.